Gio, pega o caminhão, pega o caminhão, Gio, pega o caminhão Rabeira, ah, tô zoando, sei, família O caminhão tá parado aqui, vamos pegar a rabeira, não Já deu o B1, né, Fê? Tá Ô, deixa eu explicar o que a gente vai fazer Tu acha que tá, sabe, já chega a te contar mais ou menos, né? Mano, tu me contou meio por cima, assim Meio jazmeado, o que eu tenho pra dizer pra ti, mano? Hoje é uma quinta-feira Uma quinta-feira? O AJ tá trampando Sabe quem é o AJ, né? E a casa dele tem piscina, mano E tá um calor que na minha cidade vocês não tem noção Tá aliado? Tá no final da tarde, mas tá um calor Vocês não tem noção, tá muito quente, tá aliado? Eu tô de calça, do jeito que eu saí da escola eu tô, tá aliado? Só que eu passei em casa, peguei uma roupa aqui E a gente vai invadir a casa do AJ Pra tomar banho de piscina Mano, é a única pessoa que conheço que tem piscina É Então, tipo assim, e eu digo assim A casa dele é mais perto do que a praia Então Então o que eu tenho pra dizer pra ti é o seguinte Vamos invadir a casa do AJ, tomar um banho de piscina Bem de boa, curtir E daí quando tiver perto ali de uma Seis horas, que é o horário que a gente volta A gente sai Fechou? Demorou? Eu acho que tem que comentar Só que tem que tomar cuidado, mano Com o cachorro dele Ele tem um cachorro gigante lá Não aconteceu isso não, rapaz É, ele tem um cachorro Ô, mano Ô, não comece a te boicotar Não, não, é o pitbull, mas é o seguinte Ô, não, não, não Ô, não, não, a gente vai subir Em cima do muro E de cima do muro nós já pula Na piscina Porque daí o cachorro não consegue pegar nós Ele não sabe nada, não Ah, gay, o problema é Eu não pensei isso Não é na hora de nós sair, feio Cachorro, feio Cada um sai pro lado Daí o escolhido E é o que vai perder as canelas Nunca o cachorro vai ir, né Não importa qual Falei, meu, tamo chegando aqui na casa da Jota Vamos manter cautela Porque os vizinhos podem ligar pra ele Ou pra polícia Ou pra polícia, tá ligado Então vamos ver qual era Meu Deus, Deus é mais Então vamos botar isso na cabeça Trocar, tirar essa roupa Tirar tudo E vamos dar ele Pra não tomar Ô, Gio Tchau, pra uma negrão Que aliás, como é que a casa dele é ali ou não, feio Ô, piscininha top, feio Mano, pelos vídeos que eu vi Eu acho que eu tô ligando um pouquinho Ô, piscininha top, mano É aquela ali, né E se as chaves estiverem nas motos, feio Não pode Nós pode dar uns cortes de dívida nas motos, feio Ah, tem aquela ali, né Essa daqui, ó Vamos dar ele, então Peraí Tu me grava aqui Que eu vou tirar a roupa, feio Vou tirar aqui Peraí que eu vou Vou pegar Quer pegar minha bermuda aí dentro? Nossa, calor, feio Que eu tô, juro por Deus Ui, eu também Já vou tirar até os tênis aqui Ai, pensei que era Pensei que era ele, feio Eu também quero AJ, de moto ali Tirar as meias, né, família Ai, canica Ô, tô só por esse banho de piscina Mano, e a piscina dele é limpinha, feio Sério, mano? Melhor piscina, feio Eu nunca tomei banho ali, tá ligado? Mas... Aparece isso é uma... Ai, olha que musculudo Vou botar tudo aqui Vou botar o peito Vou botar aqui, meu saco Agora ele deu Agora ele deu Vou tirar minha calça agora Vou botar a bermudinha de cria, né Aquele modelo brasileiro O jeito que as tranqueiras gostam Ele cadilha de... Olha como é que eu te faço, vai? Tá ligado Editor censura Meus bago, homem E ó, cagou Ai, que pequi vermelha Olha lá a vergonha Olha lá a vergonha Olha lá a vergonha Meu moço, não vira pra chave Olha só a outra A outra pensando Mas que visão do inferno Tá, amarrar a calça aqui Deixa eu tirar a calça Não, não, não É, taca aqui no mato Mete no mato aí Também vou tirando meu tênis já Ai, ai Ai, ai, ai Nossa, não vou gravar lá Porque tá muito som Tirar um pouquinho Te pela aí Olha, Gê Pula, fica assim de jeito que tá Reto, reto Fica reto Fica reto Fica reto pra mim Vai Pula Caralho Dois palitos Tá, vamos pegar a mochila Sobe, sobe Sobe aí já Primeiro espia Primeiro espia Pra ver se o cachorro dele não vai tá aqui Peraí Vai, Gê Peraí que eu te dou um peso Fica um peso aqui pra botar o pé aqui em cima Vai, vai Vai, não precisa Vai, vai Vai, vai Tem alguém aí? Não tem ninguém? Tem ninguém, velho Certeza O bom é que esses dias de semana ele trabalha Meu Deus Tem ninguém, tem ninguém Estoura Caralho O cachorro dele não tá aí? Essas aqui, as motos dele feia Essas motos? As motos que ele tem grande Caralho Não, não, não Mas não mexe nas coisas A gente só vem pra tomar banho de piscina Tá? Vamos descer ali pela grade Meu Deus, que frio que deve tá Ah, é um pitbull Não, eu juro por Deus Que ele tem um pitbull Tá Eu juro Ah, não brinca com a minha cara Oh, sai daqui Oxi 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 O que que foi? Não, a gente só veio pra tomar banho de piscina A gente só veio pra tomar banho de piscina Só veio pra tomar banho de piscina Vocês estão loucos da cabeça? Oxi, tomar banho de piscina só, mano Não tem problema nenhum Tá, mas daí o muro Vocês chegam e pulam E vão tomar banho de piscina Ah, foi mal, Gui Que a única pessoa conhece É que tua casa é mais perto da praia, né É mais perto Não tem casa perto da praia, mano Tem casa é... Tem dono, sabia? Não é assim pegar e... Não, mas me desculpa Me desculpa É que eu pensei que tu não tava, mano Deu sorte que o cachorro não tá aqui, né Se o cachorro tá... E você viu que o cachorro mordeu a boca pra ele Eu vi É, aí você pega aí E pega aí, pega um pedaço E daí como é que fica? Nossa, Gui, desculpa, tá E se você leva um tiro aí também? Foi mal, desculpa, desculpa Desculpa, mas quer nadar? Entra aí Pode mesmo? Entra aí Ah, não vou nem... Não vou nem... Que boné que tem a minha... 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 Minha coisa aqui Fica aqui, ó Entra aí, quero brinco É Segura isso aí Fechou Tira teu short aí também Você vai entrar, hein? Pô, é nóis Muito obrigado, tá Muito obrigado Agora vaza Vai, você vai, mete o pé Oxi, como tá? Mete o pé, mano Vai, vai, vai Não ia tomar banho de piscina, feio Não tem banho de piscina, mano Vai, abra o portão lá e mete o pé aos dois Tá brincando? Vaza, vai, vai De bermuda aqui, mano Ah, dá bermuda aí Desculpa, desculpa, desculpa Dá a bermuda, feio Dá pelo menos a bermuda aí Não, mete o pé lá, tô falando Não viaja, não viaja Vai, já Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu, as gurias lá, feio Caralho, gay, nós só de cueca Sou nós só de cueca, gay Boa, gay Nossa, que merda Ó, nós Ó, que vergonha do caralho que eu tô, mano Fui sequelado, feio Ô, mano, a gente foi pular ali pra tomar banho de piscina E o cara Roubou nossa bermuda Juro por Deus, mano Ó lá, ó lá, ó lá Esconde, esconde Vaza, vaza, vaza Tá, tá, tá Vamos sair correndo aqui Meu Deus Que vergonha Meu Deus Vamos por aqui de meu Deus Que vergonha, família Bom, mas esse Tá, vamos passar correndo lá pela casa dele, feio Que vergonha Que vergonha aqui Ó, maldita hora que a gente veio Maldita hora que a gente veio pra tomar banho de piscina Maldita hora que a gente veio pra tomar banho de piscina Ó, que merda, feio Eu não vou voltar pra casa, feio Eu não vou voltar pra casa, feio De cueca Só pra te avisar, eu não vou Pegar o quê? Não vai dar, feio Feio, ele tem cachorro e tem arma, feio Não vou lá dentro Não vou, feio, não vou Vamos pinar, vamos pinar de cueca mesmo Não vou, mano, eu não vou Não viaja, vamos pinar de cueca Tá, vamos tentar pegar as coisas ali Se não der boa, não deu Marcha, família Custamos pra chegar aqui, ó Mas tamo chegando de cueca Eu já, né, já Meu Deus do céu Meu, que merda Que merda, que merda A gente catou uma rabeira Catou uma rabeira Catou uma rabeira de cueca Naquele modelo brasileiro A gente ainda veio cortando pra trás Pra não pegar muita gente Mano, papai, amanhã nós vai invadir lá Que aí nós vai arriscar todas as motos dele E bater nas motos dele E no carro E morão, então Só pra ele deixar de ser otário Fazendo a vontade de cueca Que aquele... Chegando aqui em casa Não sei nem o que eu vou falar pro meu pai Só de cueca Oxi, 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 oxi Oxi, oxi, oxi Alô, brinca, mano Alô, mano O que que tá fazendo aqui, feio? O que que tá fazendo aqui, feio? Cadê a minha roupa, feio? Cadê a roupa, feio? Cadê a roupa, cadê meu calção? Cadê meu calção? Já era, né? Já era nada Pode dar o calção, feio Para, para, pode dar o calção Não me dá Não, não, para aí, para aí, para aí Não, não, não Calma E aí Obrigado.